Paz e bem, São Francisco nos aconselha que condescendendo também com admirável ternura e compaixão para com os afligidos por doença corporal, quando via alguma penúria ou necessidade em alguém, com a doçura do piedoso coração, arremetia a Cristo. Na verdade, tinha uma clemência congênita que a piedade de Cristo copiosamente infusa nele duplicava. E assim, seu espírito se liquefazia para com os pobres e enfermos, e aos que não podia oferecer a mão, oferecia seu afeto. O Senhor te abençoe e te guarde, mostre a sua face e tenha misericórdia de ti. Volva para ti o seu olhar e te dê a paz. O Senhor te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.